Olá, tudo bem? Meu nome é Danila Crusta Silva e eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. E hoje vou falar sobre o novo streaming de filmes e séries da Apple. Como forma de diversificar o seu mercado, a Apple tenta desde 2017 a criação de um streaming de vídeos e séries para concorrer com a Netflix, Amazon e a HBO Go. Isso é uma tendência do mercado do setor tecnológico. O streaming, um dos pontos interessantes, é que o streaming deixará ser exclusivos para usuários da iOS, sendo expandido para outros sistemas operacionais, como o Android, que é concorrente do iOS da Apple. O investimento para a criação desse streaming será mais ou menos de 4,2 bilhões de dólares. E a empresa já tem poucas experiências de lançamentos tardios de novos serviços, como o exemplo da Apple Music, que foi de 2015, que veio para concorrer com a Spotify, que é o maior streaming de música. A forma de mercado que a Apple possui, a Apple Music é vinculada com o software iOS, sendo assim que todos os usuários de seus produtos eram diretamente ligados à Apple Music. Isso fez com que a Apple Music patesse a mesma quantidade de usuários que o Spotify em menos de 5 anos de existência. E além de ter 80% de todo o mercado dos smartphones do mundo, é por causa disso que a Apple Music consegue concorrer com o Spotify agora. Para a criação do conteúdo original, a Apple contratou 3 executivas de vídeos da Amazon. Uma delas era vinculada ao conteúdo infantil, a criação de conteúdo infantil. Entretanto, não é certo o sucesso do streaming por várias razões. A primeira é pela entrada da tia do setor. E já tendo boas empresas como a Netflix e a Amazon, com conteúdos exclusivos, é muito mais difícil a Apple entrar nessa concorrência. Outro ponto é o tipo focal do streaming. Provavelmente o streaming será voltado primeiramente, provavelmente exclusivamente neste momento, para o mercado norte-americano. Não tendo perspectiva para o mercado brasileiro como ponto focal, como a Netflix está fazendo agora. Criando séries originais brasileiras. Outro ponto é a tentativa de criar conteúdo trim para a família. Uma matéria do Wall Street Journal de 2018 afirma que os funcionários que estão trabalhando para a elaboração do streaming o veem como uma TV aberta, só que mais cara, pela tentativa de deixar 100% do conteúdo original familiar. E por causa dessa tentativa, está atrasando o lançamento desse streaming e poderá trabalhar na concorrência com os outros streams que já estão no mercado. Isso ocorre pela tentativa da empresa continuar vista como uma empresa limpa e pura, como o seu CEO, Tim Cook, deseja. Muito obrigada por assistir esse vídeo, por favor, clica no joinha aqui e se inscreve no canal. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.